Olá, queridas, queridos e queridos, 2023 foi um ano quente, o ano começou no dia 1º de janeiro, patucando pesado com o Lula subindo a rampa, com o Raoni, com aquela multidiversidade inteira, com aqueles milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo Palácio e continuou já numa semana, dia 8 de janeiro, com uma tentativa de golpe, com aqueles terroristas e a gente cobriu tudo, olho no olho, e aqui pra você segue um dos vídeos que bombou dessa retrospectiva 2023, de olho nesse vídeo. Realmente o silêncio do senhor pode acobertar o Bolsonaro, mas também não vai livrá-lo da prisão. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu vou iniciar solicitando que se passe um vídeo, porque o nosso depoente, o senhor Mauro César Barbosa Cid, ele disse que está respondendo por aproximadamente 8 inquéritos. Esse vídeo coloca parte desses 8 inquéritos a qual ele é responsável, está respondendo por eles. Estes inquéritos são da pessoa particular do Mauro César Barbosa Cid, não tem nada a ver com as Forças Armadas ou com o Exército Brasileiro. Então, realmente, o fato dele vir fardado, eu quero separar as denúncias que estamos aqui fazendo, ou questionando com as Forças Armadas Brasileiras. Então, eu pediria a vocês que pudessem passar esse vídeo de dois minutos. Por favor. Tinha telefone, mas algumas vezes o próprio Cid respondia por Bolsonaro. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu faço, é o caia de confiança meu. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército Brasileiro. Apesar de o Código de Ética determinar que militares priorizem o interesse da pátria sobre os interesses pessoais ou de grupos sociais, não era assim que Mauro Cid agia. Braço direito de Bolsonaro na presidência, ele é suspeito de ajudar a operar um esquema de rachadinha dentro do Palácio do Planalto. A PF encontrou 13 comprovantes de depósito feitos por Cid na conta de Michelle. E não para por aí. Cid também fez de tudo para que as joias dadas pelo governo saudita para o Brasil virassem patrimônio da família Bolsonaro. Quando o assunto era dar um jeitinho, Mauro Cid jogava nas 11. Ele faz ofício, ele telefona para o chefe da Receita, pede para o chefe da Receita interferir. Segundo a PF, ele também despacha um funcionário dele para tentar tirar as joias no último dia, na antivéspera de viajar para os Estados Unidos. Além disso, Mauro Cid fraudou o cartão de vacinação da família dele e do próprio Bolsonaro. E por isso está preso. O esquema teria beneficiado o então presidente Jair Bolsonaro e a filha dele, além do próprio Mauro Cid e a esposa. Mas o mais importante, Mauro Cid era o homem com um plano de golpe no celular. Com o nome de Forças Armadas como poder moderador, o documento sugeria que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, declarasse estado de sítio e colocasse em funcionamento a GLO, Operação Militar de Garantia da Lei e da Ordem. Alguém vai tentar convencer de que essas coisas todas que estavam no celular do Mauro Cid eram ignoradas por Jair Bolsonaro. Como se Mauro Cid fosse o beneficiário de um eventual golpe bem sucedido. Isso é uma piada. Presidente, eu solicitei esse vídeo porque as denúncias e os inquéritos são muito sérios. Se de fato comprovados, se dará anos e anos de prisão a Mauro César Barbosa Cid. Aí nós vimos a gravidade das denúncias que são feitas e ele mesmo disse aqui que são oito ou nove inquéritos. Um deles, esse relativo ao golpe, está na seguinte frase com despacho no Supremo Tribunal Federal. Reunir documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. É claro que eu perguntaria ao Mauro César, se ele tivesse disposto, se isto foi a orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Articular este golpe do Estado ao qual, Vossa Excelência, o senhor está sendo aqui e está no Supremo Tribunal Federal, respondendo por inquéritos e também investigado pela Polícia Federal. Mas nós ficamos sabendo agora, através da imprensa, que solicitou um acesso à informação, a lei de acesso à informação, que a imprensa tem o direito. E a imprensa recebeu a seguinte resposta em relação a e-mails oficiais, ao e-mail oficial do senhor, que não existia absolutamente nada no e-mail oficial. O que deduzimos que o senhor apagou o que estava no e-mail oficial da ajudância de ordem. E isso, evidentemente, é crime. O silêncio que o senhor faz aqui é respaldado pela Constituição. Mas apagar documentos para apagar provas, não. Neste caso, é algo sério que é mais uma denúncia que é feita ao senhor. Está agora no The Intercept, que fez a solicitação, através, repito, da lei de acesso à informação. O senhor fica em silêncio. Mas, como já foi dito pelo deputado Rubens Júnior, o presidente, quando fez uma visita ao Senado em maio, simplesmente disse, cada um para o seu lado. Cada um siga a sua vida. É claro que nós precisamos alertar ao senhor que tem um ditado que é muito usado lá nas Minas Gerais. Galinha que acompanha pato morre afogado. E o presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para isso. Veja bem, o senhor teve no seu celular o que é chamado passo a passo do golpe. A garantia da lei e da ordem que viria o seguinte com o estádio de sítio decretado. O documento está lá. Eu não vou fazer a leitura dele porque já é de conhecimento público. Mas lá, na assinatura, senhor presidente, está apagado. Colocaram uma folha exatamente em cima do nome que faria ou fez, sabe-se lá, a assinatura ou o nome da garantia de lei e da ordem, do passo a passo do golpe. Estava apagado com uma folha. Eu não sei se foi o senhor Mauro Cid que colocou essa folha para apagar o nome de quem estava lá, porque o senhor mesmo mandou para o seu outro telefone este documento da garantia da lei e da ordem para que eles tivessem sua observação pessoal no outro telefone como se fosse algo importante. É quando a gente tem no telefone e coloca no nosso pessoal algo que a gente quer lembrar. Foi lá que o senhor guardou este material com esta folha que tampou o nome. Ora, quem poderia assinar a garantia da lei e da ordem o estádio de sítio? O ex-presidente Jair Bolsonaro. É esse o nome que estava lá. A pergunta que eu faço, se o senhor pode me responder ao final, é a única pergunta que eu lhe farei, já que não quer responder. Se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, já tinha assinado a garantia da lei e da ordem, deixado assinado, ou se lá constava apenas o nome dele. Essa é uma questão importante. Certamente a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal estão olhando. Eu sei que o pai do senhor, um general que é muito respeitado nas Forças Armadas, ele está ansioso. Hoje saiu uma matéria que ele está, inclusive, buscando, junto a alguns setores políticos, os setores do próprio STF, vê se consegue sensibilizar para que o senhor seja solto. Eu acho que com a atitude que o senhor faz aqui, em nada ajuda. Porque o senhor simplesmente assume para si toda uma culpa que a gente sabe que tem alguém por trás, que seria o principal interessado nesse golpe, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero, nesses dois minutos finais, relembrar um diálogo que está também de posse do celular do coronel Elcio e do major Ailton, que aparecem também no seu celular falando em golpe, pedindo que o senhor agisse para convencer o presidente da golpe, assim como fez o Lalande, que fez aqui um papelão. E nesse diálogo entre o coronel Elcio, que era o segundo homem do Ministério da Saúde, no Ministério de Bolsonaro da Saúde, ele e o major Ailton falam que era necessário ter ações mais concretas e que, se pudesse, eles pediriam que viesse o comando das tropas de Goiânia para fazer valer aqui a força do que eles chamavam de impedir a fraude eleitoral e dar o golpe de Estado. E, portanto, que eles precisariam de convencer quem estava lá a trazer para cá 1.500 homens armados. Isso é o que estava no celular da conversa deles. E o senhor foi depois indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para estar exatamente nesse comando. O senhor traria para cá esses 1.500 homens, era isso? O coronel, o general que era responsável, inclusive por retirar o senhor deste comando que foi indicado por Bolsonaro, se negou a fazer e teve que ser demitido pelo presidente Lula, porque queria manter o senhor naquela posição. O que o senhor faria lá? Traria esses 1.500 homens para consolidar o golpe do dia 8? O senhor fazia parte disso ou não? Ou era o presidente Jair Bolsonaro? Se eu seguia a ordem dele, que estava foragido com cartão que o senhor falsificou lá nos Estados Unidos, o senhor tem muito a temer. Realmente o silêncio do senhor pode acobertar o Bolsonaro, mas também não vai livrá-lo da prisão.